E aí E aí Obrigado A gente vai buscar Boa Na conta E aí, aqui, aqui, aqui E aí É gol É gol É gol É gol Aplausos 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 O que é isso? Não é bom! 6,4... Primeiro lado! O que é isso? Calma, calma, calma... Caraca... Olha ele se desculpe! Mano! Mano! Tá? Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Gosto! Gosto! Gosto!